Bom, vamos lá. Agora nós temos o jogo único, Cruzeiro e Fortaleza. Fortaleza, quarto colocado e o Cruzeiro, quinto colocado. Ambos têm dois jogos a menos do que Palmeiras, então quem ganhar passa o Palmeiras. E dá para encostar pelo menos no Flamengo, que é o segundo colocado. Aí vai ficar também acho que o mesmo número de jogos. O Flamengo tem 40, quem ganhar, se o Cruzeiro ganhar vai para 38, o Fortaleza acho que é 39. Um negócio assim, porém a fase do Cruzeiro melhorou bastante, o Cruzeiro está até melhor. Claro que o Fortaleza tem um bom time, melhorou bastante nos últimos jogos, por isso os dois estão lá brigando pela Libertadores. Jogão de bola, jogão de bola. Por jogar em casa o Cruzeiro é favorito, porém vamos ficar de olho no Fortaleza. Mas a gente vai focar em mais jogadores do Cruzeiro pelo momento do Cruzeiro. Vocês vão ver daqui a pouco no vídeo, quem gostou deixa o like. O jogo é hoje à noite, acho que se não me engano, 8h30 ou 9h, agora você me dá uns brancos. Mas tudo bem, importante é isso. Quem não viu também abaixo desse vídeo tem o Suco Brasil, que é Série B e Série C, que eu montei o meu time. Fiz o vídeo aí para quem gosta de apostar em ligas menores aí da Série B e Série C. Beleza pessoal? Vamos lá e deixa o like. Vamos lá pessoal, jogo único aí, Cruzeiro e Fortaleza, jogão hein. Aí é o quinto contra os... acho que é o quarto contra o quinto. Quem ganhar, um jogo a menos do Palmeiras pode até ficar na terceira colocação. E o Cruzeiro brigando aí pelo título, por que não? Tem jogos a menos. Bom, vamos lá, por enquanto a tática 4-3-3. Que nem eu comentei, o Cruzeiro por jogar em casa é favorito. Tá no melhor momento, vamos começar pelos atacantes. Fica mais fácil. Bom, vamos lá. Sinceramente, atacante, eu prefiro os do Fortaleza. Porque, vamos lá, vamos analisar direitinho. Cai o Jorge. Cai o Jorge, até na promessa, né. Desde a época do Santos, depois foi pra fora, não fez nada, todo mundo queria ele. Os jogos, tudo bem, tá começando, né. Quatro jogos apenas. Mas, nos jogos que ele jogou, não agradou não. Negativou contra o... Contra o Botafogo. Apesar que foi 3x0. Depois, contra o Juventude, que era um... Pô, daria pra ter feito o melhor. 1x90. Aí, contra o Palmeiras, beleza. Ele entrou aí já quase no fim. E só. Ah, foi três jogos, né. Porque aqui é 2019, eu confundi. Não me agrada, não. Claro que pode fazer o gol, mitar, fazer três gols. Temos o Lautaro Dias. Ele que veio do Del Valle. Fez gol contra o Botafogo. Depois, nos últimos jogos. Três jogos também não me agradou. Mas, vou jogar em casa. Pode ser. Não sei se o... Tem, vai. O Verão... O Verão tá machucado? Não, né. Ah, foi contra o Palmeiras, no último jogo. Tem o Dinheiro. Pode ser que entra o... Né, tô voltando de decisão. Esse cara faz gol. Daria pra colocar o jogador nulo. O Arthur Gomes. Jogou contra o Botafogo. Entrou no final, né. Praticamente, acho. E os jogadores do Fortaleza, elas são os melhores. Temos o Lutheiro. Contra o São Paulo. Fez zero pontos. Renato Kaiser. Renato Kaiser é bom, hein. Goleadores, cara. Oito, ó. E o Breno Lopes. Jogador mais de lado. Também. Vai, não vai. A gente não sabe. Deu pra analisar, né. Os atacantes. Vamos fazer o seguinte. Ó, o Marinho também, às vezes, entra. Ó, pelas 5,70. E o Fortaleza tá fora da Copa do Brasil. Não tem o que poupar jogador. Aqui, daí, é pra colocar o jogador nulo. E se entrar, fazer bem. Então, vamos lá na Mioca pra gente ver se a gente vai com um atacante ou dois. Eu não gostei muito, não. Eu acho que meio campista, pelo que eu tô analisando, tem jogadores melhores aí. Temos o Iago Pikachu, que às vezes vai bem, às vezes não. O Unânime, já vou até colocar ele. Aqui, tem dois Matheus aqui. Matheus Pereira. Pereira. Aliás, será... Acho que é meu capitão. Ó. 11,40. Aí, três. Contra o Palmeiras, não fez nada. 11. 9,3,40. Então, Matheus Pereira, na minha opinião, é o Unânime. Temos o Matheus Henrique. Mas, para Desarmes. Esse jogo foi em 2019. Deixa eu ver os últimos jogos dele. 4,20 em casa. Chegou mais um ataque. Contra o Botafogo, não foi bem. Matheus Rosseto, não gosto. Pedro Augusto. Mas, cadê os jogadores do Fortaleza? Ó, o Barreal é bom, hein? Vou colocar o Barreal também. É como se fosse o outro atacante. Por isso que ainda dá para colocar, às vezes, dois atacantes ou um. O Pochettino não vai jogar, né? Não é possível que o Pochettino não vai jogar. Alguém tem informações? Deixa nos comentários. Porque eu não vejo, lógico. O Fortaleza não tem... Só sei que está machucado. Mas, se está machucado, até é que está escrito machucado. Aqui, cadê? Tem jogador que está machucado, escrito. Aqui está suspenso. Estranho, né? Matheus Itaú, Japa. Deixa eu ver. Lucas Sacha era bom em desarmes. Vamos ver aí nos últimos jogos contra o São Paulo. Ó, foram três desarmes. Contra o... Ó, cinco desarmes nos últimos dois jogos. Eu vou colocar o Sacha. Vou tirar um atacante, sim. Vou meter 4-4-2. Dá para colocar... O Lucas Romero também. Olha lá. O Lucas Romero vai bem, às vezes. Dá para colocar o Lucas Romero. Beleza. Então, aqui, ok. Vamos deixar os atacantes por último. Outro unânime, o Willian. O Willian está até melhor que o Marlon. Quem diria, hein? Que a gente fala isso um dia. 15-70, Willian. Olha o último jogo que ele... É que ele está batendo o pênalti, hein? Um gol. Dois desarmes. Aqui foi uma falta. Uma finalização. Interceptação. Contra o Juventude também foi muito bem. Outro gol. Acho que foi de pênalti. Contra o Palmeiras, não. Contra o Bragantino, 9-50. Aqui foi 13 passos errados. Contra o Grêmio. Contra o Corinthians. Então, o cara... Daria até para colocar um vice e outro capitão. O Willian e o Matheus Pereira. Por enquanto, do Fortaleza perdeu o Felipe Jonathan. Mas eu não gosto. Eu vou com os laterais do Cruzeiro. Apesar que o Marlon, né, Marlon? Tem que melhorar, hein? Tem que melhorar. Esse era um mito do Cartola ano passado. Era bom demais. Não quem não está, hein? Esse era. Entendeu? Até que fez boas pontuações aí. Na Sul-Americana, ó. 15 pontos. 5-desarm. Esse é o que a gente conhece. Vai ter que melhorar mais. Vamos lá, Marlon. Bom, pelo jeito, o treinador... Eu vou colocar o treinador do Cruzeiro. O Seabra. O goleiro. Cara, eu sou... Eu vou educar. Vamos ver o João Ricardo primeiro. Contra o São Paulo. 6-50. 6-90. Contra o Criciúma. E o Cássio mitou no último jogo. 17 pontos aí. Apesar de 3x0, o Botafogo teve chance, galera. Vai pensar que o placar aí, ó. O Cruzeiro mereceu. Mas o Botafogo deu uma massacrada. Olha aqui, ó. O Cássio estava no dia inspirado. Nossa. Foram 9 defesas. Não é fácil, né, ó. 7-90. Mais o Botafogo no Rio. Que é difícil. Contra o Palmeiras, que ele não foi bem. Contra o Red Bull 5. Ó, 7 contra o Corinthians. 4 e 11 pontos contra o Cruzeiro em 2018. 18. Aí o Cássio será o meu goleiro. Vamos lá. Acho que o... O defensor, acho que eu vou de Cruzeiro, galera. Porque eu não gosto nem do Kusevich. Ó. O cara que pontuou de vez em quando. Aliás, de vez em nunca. Fez a 18 aqui. Para a do gol. Não também não ia fazer nada. O Tite já foi melhor. Teve fase melhores ano passado. O Brits é a mesma coisa. Uma média mais basiquinha. O melhorzinho é o Brits. Porém, o azul cruzeiro. O Zé Ivaldo é melhor. Sempre tem uma média boa. Apesar desse jogo que ele tomou cartão. Tomou cartão não, Olívio. É, tomou cartão amarelo. Vem quando toma gol e pontua. E o João Marcelo. O João Marcelo está até melhor do que o Zé Ivaldo. Assim, ó. 8.3. E 5 pontos aí do João Marcelo. Beleza? Os dois. Agora que o bicho pega os atacantes. Eu vou colocar o Tão... É, o Latauro. Vai que saiu gol para ambas. Eu vou colocar... Acho que o Kaiser tem mais... Se eu ver que o Breno Lopes é bom no contra-ataque, né? O Kaiser é mais diário. O Breno Lopes pontuou a mais contratar. Eu vou colocar o Breno Lopes. O capitão Matheus. Cadê o Matheus? Capitão. E o vice eu vou colocar o Willian. Daria até para colocar, na minha opinião, o Willian. Matheus Pereira e o Cássio. Deixa eu colocar errado aqui. Capitão. E o Willian é o vice-capitão. Pronto. Esse ficou o nosso time. No jogo único entre Cruzeiro e Fortaleza aí. Segunda-feira. Beleza, pessoal? Tamo junto. Tchau.